Fala rapaziada, beleza? No meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a comp que tanto me pediram que é a de Yagora Reanimado Eu tô aqui fazendo uma... dando uma ajudinha pro Mugão, ele precisava de ajuda pra poder jogar na conta dele hoje Então eu vou aproveitar pra gravar o torneio de luta na conta dele Como tá quase acabando o torneio, eu não vou enrolar muito, eu vou tentar correr com as partidas, tentar correr com esse torneio Porque se a gente demorar muito falando, introduzindo muitas coisas, a gente vai acabar perdendo os jogadores que estão jogando ainda Então bora lá sem enrolar muito, vamos pro primeiro combate, se tiver alguém pra combater ainda, só vai Opa, já encontramos um, mano, já encontramos um, eu já tô com a minha bandana, cobra apisjones do S23 Demorou, mano, só vamos Eu vou deixar as punhazinhas gritando, eu tô de Yagora indo, como eu falei, então tipo a gente vai sujeirar geral Eu acho que eu já vou usar meu kizame, mano, eu quero deixar uns peixinhos, dar aquela atrapalhada, dar aquela zoada na culpa do nosso mano ali Olha como vai, o Yagora já se reseta, né, isso é muito legal E como eu já zoei todo o barraco, ele não vai conseguir tacar a Kurenai no roxo Então isso é muito bom, mano Eu só acho que eu não tenho tanto pra matar aquele roxo na segunda rodada, tá ligado Eu duvido que eu não tenha, não tenha força ainda Poburgão Ai, nem desconfia, né, mano, da sujeira envolvendo a luz aqui, ó Eita, olha os peixinhos batendo Cara, eu acho que dá pra matar aquele roxo ali, hein Vamos tentar, vamos tentar Olha lá, ó Será que o roxo morre? Eu acho que não, mano, o roxo é muito forte Eu acho que não morre não, mano Caralho, eu tô crítico saindo Matou, tá porra, matou o roxo, mano Onde você tem praga? 131k, mas o local tem 400k de força Então, tipo, caguei pra força Nem sei porque eu fui olhar a força do maluco, tá ligado Tipo, é, então, né, tipo, nem compensa, nem compensa comparar Mas falaram, Lumei, usa a comp lá, mano Que põe o Yagora no primeiro movimento, não sei o que É, bem melhor Você tá jogando errado Tá jogando o que sabe Eu falei, ah, essas arrombado Beleza, vamos ver qual que é dessa comp então Então eu tô utilizando uma comp pra poder bufar o Yagora A comp aqui aumenta a resistência do Yagora A comp dá cura pro Yagora A garra tá com o buff de água Então eu tenho muito buff nessa comp, tá ligado Eu tenho muito buff E eu vou só pegar aquela garra Ah, não, aquela dançarina tá aminhada Vamos, 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 vamos Eu poderia ter esperado, né, dar um tapa e o outro Nossa, 6k já, mano Cara, que forte, que forte, né, mano Ele, buffado, é bem interessante, tá ligado Não vou falar que ele é ruim, não vou falar que ele é bom também, não Mas ele é bem interessante E o legal é que ele dá selamento, né, ela já miou totalmente o Minato Se o Minato tava esperando, sei lá, mano Dar um ataque primeiro pra poder atacar a esotérica Já era, moleque Já era, mano Olha lá, ó, caralho, moleque O Yagora vai comer o rabo daquele Minato Não queria falar nada não Mas assim que aquele Minato Eita, caralho Selou de novo Ah lá, o Yagora vai dar um ataque O ruim que é como a comp demora muito pra matar, né, mano Tipo É uma comp de torneio mesmo É comp pra usar em dimensão Não importa Eu tô full buff aqui, tá ligado Bem, quase full buff Mas o Yagora demora muito Pra escalar com a luta Pra começar a ter aquele potencial, tá ligado De um ninja que já começa absurdo Ou que dá dano em área Eu acho que se ele tivesse dano em área É, seria outro ninja Olha lá, é todo turno, moleque É muito legal, mano É todo turno, moleque Olha isso 11k Da porra Então é todo turno, mano Todo turno É essa sabugada do mexilhãozinho do oceano, feio Bora lá, então Próxima luta Opa Encontramos Demorou um pouco pra encontrar a luta Eu vou ter que dar aquela editada Ah, feio É o Alucard Nossa, tadinho, mano Nossa What it done, feio É What it done, mano Não tem o que fazer, tá ligado Você vai ir pra morrer, mano Você vai ter que ir crescer Sabe rezar? Olha lá O Alucard é da guild, tá ligado Ai, caralho, Alucard Eu tô atrasado no Enem aqui, mano Se não dá uma vitória Nem fodendo Pô, vacilo Pô, vacilo Vacilo, mano Ah, Alucard Pelo menos vai ganhar um salve Ah, ganhar um salve, Alucard Ah Salve, Alucard Tamo junto, mano Eita, caralho Vai controlar, mano Vai confundir Vai controlar e confundir Vamos usar já o nosso maluquinho aqui Será que já deu tempo? Oh, não deu tempo, mano Ah, eu tava conversando com o meu mano ali Eu acabei perdendo a chance Nossa, foi no outro Caralho, moleque Olha esse Agra matando tudo, tá ligado Agora o outro vai dar a rabada E vai finalizar a luta Eu vacilo com a Alucard, mano Alucard Tamo junto, feio Presta perdão aí, mano Mas é porque eu tô na correria aqui Porque tem 30 minutos pra acabar o torneio Lá, ó Achei mais uma luta Isso é bom Amado Amado Caralho, você é forte, moleque Tá vindo de plano, tá ligado Então eu tô querendo evitar Enfrentar a molecada de plano Então por isso que eu trouxe o Kizami E eu poderia ter trazido uma Mei Vocês estão perguntando no comentário Nesse exato momento Agora No Mei Por que você não trouxe a Mei? Então o nome já tem Mei no bagulho? Então Porque eu tava querendo evitar Compis idiota Por isso que eu quis botar o Kizami Eu queria evitar Compis idiota Então o Kizami é bom pra evitar Compis idiota De maluco Forte demais Então você coloca o Kizami Você fica safe E ao mesmo tempo No meu rolê E o legal É que o Yagra Ele com o Banego Que tá pregado no chão, né Como vocês sabem O Haikage Ele é concretado no chão Então a gente pode focar ele, mano Vai ser muito engraçado Olha lá E agora Tipo Já comba O bom é que ele já ganha Um pouquinho de ataque Que a gente vai precisar desse ataque Eita Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Deixa eu botar um chat de tudo aqui, mano Um chat de todos aqui, mano Ah, bem que paralisou Todo mundo, né, mano Mas eu acho que o Yagra Ele vai conseguir Fazer o roleplay dele acontecer Sei lá Vamos ver Eita, caralho Não vem não, irmão Olha lá, ó Ó, que legal, mano Ele com o Baikage, feio Que da hora O bom que vai causar uma queda E já dá um selamento, ó Olha que legal A garra não tava paralisada Então não atrapalhou Aí o cara vai ter que usar o O reset Precoce A gente praticamente já tá com O Yagra resetado Então isso é muito bom Eita, caralho Caralho, moleque Tá puta, hein, feio Tá putaço, mano Não é capivara Ou o tigre elétrico Capivara Buracão do meu jutsu Mais capivara Mais razenga Cara, a compra do cara É combo infinita, hein Sorte que é um mulo Eu já tinha morrido nessa Olha lá E o legal que é até o final da rodada Negra tomar combo Olha lá, ó Ele fica papelzão ainda Tipo, despregado Até o final do round, mano Então olha lá isso Que legal Roubado, né, mano A gente vai em quem agora? A gente vai no Darui A gente vai comer o buraco do Darui, feio Infelizmente aquele Haikagi não vai morrer Porque ele deu no status negativo nele Nem nada A gente vai no Darui Depois que o Arem bater, mano Ah, mano Só falta uma Ah, feio Vacilo, feio Nossa, mano O cara só falta uma Porém que eu tô na conta do bugão, mano Aí é zoado Eu tô querendo mostrar o Yagra em combate pra vocês Se fosse na minha Igual hoje Na minha Eu dei a vitória pro nosso, mano Que é o spawn Eu dei a vitória pra ele, mano Eu tava com quatro Vitórias só Era a minha última comp Aí eu dei pra ele, mano A vitória Fiquei Fiquei sem terminar o torneio Tá ligado? Aí valeu, amado Tamo junto, mano Vamos na próxima luta Opa Encontramos Vamos ver quem que é É o Indra do S38 Atrasadinhos do Enin É, Indra tá na área, moleque Vamos ver o que que vai dar nesse bagulho Pera aí Olha lá O meu Yagra já foi fazer o bagulho dele Meu Yagra, né, mano É, meu Yagra Caguei A conta é minha O meu não nem sabe disso ainda Eu vou ter que avisar um pouco Que a conta é minha Olha lá, ó Aí pra poder quebrar o rolê dele Cara, aí pra botar Kaukizami Antes que ele invente Me usar Kurenai, né, mano Nessa luta aqui A gente não vai poder matar aquele Roshi, não Tipo, o Roshi tá com muita vida O Roshi tem muita vida, mano Então a gente não vai matar aquele Roshi, não A gente vai, tipo, ou na Kurenai Ou na Garra Tá ligado Ou, tipo, espera o Minato tomar uma porrada E vai no Minato E faz e força as curas dele Eita, caralho 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 Tá puta, hein, mano Quem falou que não tava puta Tá putaço E eu vou me curar aqui, ó Caguei Já tá com tudo mesmo Olha esse Kisami Pra poder roubar a Chakra Se roubar a Chakra É Código Ah, não roubou Vamos fazer roubar, então Vamos fazer roubar, então Olha lá, ó Ah, moleque É um brinco Deve ter ido na Kurenai, né Olha lá, agora vai roubar a Chakra Ah, moleque Tá tirando Tá tirando Até forjado na sujeira, moleque Pô, a Comp é muito Muito resistente, né Será que tem Ah, tem 200 Kisami Caguei Resistente o caralho Papel da porra É, o que eu ia falar mesmo Eu ia falar que o cara vai curar tudo agora Olha lá, curou tudo Nossa, vai demorar muito essa luta, hein Eu vou matar aquele Minato Ou vou matar aquela safada ali, ó Não sei O que eu passo primeiro Ele tá dando veneno, né Verdade Ele tá dando veneno, mano Então tem que ficar ligado Com aquele veneno Aquele veneno é bem chato Acho que o negócio é matar a Garra Assim que eu conseguir combar o meu Yagura A gente sapeca a Garra, mano Olha lá, a Yagura vai fazer o outro pular Subidão Aí a gente vai na Garra Até o nosso Yagura, tipo Começar a estacar e tal Pegar uns daninhos Vai demorar um pouco ainda Ele demora muito pra subir dano, tá ligado Aí você deve estar pensando Ah, Lumeir Vai passar dando mais dano Você não acha? Porque você tem 200k de força E o Hydra tem 156k Realmente, mano Não é à toa que eu falei pra vocês Que o Yagura não presta Lembra que eu falei pra vocês Que o Yagura não presta? Então Eu avisei que ele não presta Eu falei no vídeo ainda Falaram mal de mim Brigaram comigo Falaram que eu tava falando bosta Mas o Yagura não presta, mano O Yagura Ele demora muito pra escalar o dano dele Então, tipo O cara pode ser o cara mais forte do mundo Pode ser o bugão aqui, tá ligado? Ainda vai ter trabalho Em trabalhar com o Yagura Então você tem que saber A hora de usar o Yagura, mano A hora certa de usar o teu Yagura Eita, olha o maluco vindo Olha como ele vem Olha lá, ó Caralho, moleque Bastante dano, hein Olha isso Estão vendo esses danos? O problema é o veneno Não é nem o dano Caguei pro dano O problema é o veneno O veneno tá comendo o cu do meu time Olha o foguetão Caralho, moleque Olha esse foguetão Da porra Eu vou te comer o buraco do maluquinho ali agora, hein Por aí, gente Por aí, mano Fecha o buraco aí que tá doendo Nossa, matou a garra Não, mano Vacilo Matou minha garra, mano Era pra ser uma luta rápida Era pra... Nossa, 8k e pouco já, mano Eu vou trazer a garra de volta, ligado Tipo Não é toa que eu tô com o... Com o Naraka Que eu vou trazer de volta Mas vocês viram como a comp demora pra matar A comp não é tão forte Então... Sei lá, mano Foi uma boa Eu acho que muita gente que viu lá Que de um... Que não era uma boa pegar, tá ligado O Yagora É... Não pegou O pessoal viu que, tipo Poderia dar bosta Ah lá Todo mundo morrendo Nossa, mano Eu vou parar, mulher Nossa, mano Era pra ter saído Da rodada passada, tá ligado E não agora Nossa, tá morrendo todo mundo Vamos ter que bolar outra comp agora, né, mano Porque, tipo O Yagora naquela comp ali Deu ruim Deu bosta Vamos trazer o Yagora rapidão Então, de volta Vamos fazer uma comp Absurda Com o Yagora agora Vamos fazer full buff Yagora Você liga Vou botar Sasori Vou botar Amei E a gente vai full buff Fiz uma nova formação aqui Então, vamos lá Tentar fazer esse Yagora funcionar, mano Porque, até agora Só decepção Opa Encontramos Não acredito, mano Tá quase acabando O tempo do torneio E tá aparecendo o neguinho ainda Pra lutar Então, isso é muito bom Porque a gente vai poder Terminar o vídeo Eu tava com medo de não terminar o vídeo, mano Aí, né, mano? Vai, última luta Só vai, molecada Será que a gente vai conseguir lutar, mano? Até que, enfim, cara Odin desumiu o dia Ah, não, moleque Caramba, ela tem 100k de força Com 2 linha Tá, pô A minha bandana tá até caindo Deixa eu abrir a minha bandana aqui, mano Nossa, essa luta é incrível Essa luta é fenomenal Olha ali, ó Olha como vai, ó Olha como vai, ó Olha como vai, ó Olha esse saio de luz Olha esse feixe Olha essas explosões Fala aí, Odin E aí, mano? Deu ruim? Eu acho, hein? Eu acho que deu ruim pra você, mano Eu acho que deu ruim Eu acho que vai dar ruim Cara, dá pra matar aquele roxo? Eu vou tentar matar o roxo A gente já tá, tipo, nas últimas O Odin também tá nas últimas dele 7k de dano Ah, mano Se não fosse a última luta Eu dava pro Odin, mano Mas Odin nem mandou Nem mandou salve feio Nem mandou aquele salve feio, mano Pra nós Mó desumilde mesmo Cara, mas cara Tem 100k de força feio Imagina mais um ninja ali Deve dar, tipo, um bilhão de força Se tá ruim pro Odin Imagina pra nós Que é free, tá ligado? Nós que é free, né, mano? Deixa eu Deixa eu Mandar a minha coxina Aí a coxina Comba Ah, já era? Ah, mentira Nossa, esse vídeo ficou uma merda Tá ligado? Nossa, que vídeo merda, mano Gente Peço perdão Pelo vídeo merda É É pra ficar compatível Pra poder combar com ninja Tá ligado? Então, tamo junto Obrigado pra Aquecer esse vídeo É nóis E até o próximo vídeo Com mais um ninja Diferenciado Da conta do bugão Falou, rapaziada É nóis Tipo Legenda por Sônia Ruberti